Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma receita caseira muito utilizada, gente, que pode trazer sim vários benefícios, que é a misturinha do óleo de amêndoas com a hipogloss. Não deve ser novidade pra ninguém que a hipogloss pode sim trazer benefícios quando o assunto são prevenir e tratar rugas existentes na pele. O óleo de amêndoas tem o poder de trazer a firmeza que a tua pele precisa pra parecer mais jovem. Você encontra o óleo de amêndoas em qualquer farmácia aí pertinho da sua casa, tá bom? Vamos iniciar então aqui a nossa receita, porque nesse recipiente eu já coloquei uma tampinha do óleo de amêndoas. Gente, esse óleo é muito cheiroso, eu adoro o cheirinho dele. A hipogloss vamos precisar de uma pontinha de dedo, tal como essa que vocês estão vendo aqui no vídeo. Olha só, já é o suficiente. Lembrando que essa quantidade que eu tô fazendo vai dar pra passar no rosto, colo, pescoço e mãos. Caso vocês não queiram passar em todas essas regiões, você pode diminuir aí a receita pela metade pra passar só no rosto, tá bom? Acaba rendendo bastante essa quantidade, olha só, gente. Depois de misturar, vai ficar aqui essa pastinha branca, olha só. E você vai poder aplicar quando já estiver neste ponto, gente. Olha isso. Bom, vamos aprender como é que faz pra fazer a aplicação? Gente, é ideal, antes de aplicar na sua pele, fazer um teste alérgico. Porque mesmo sendo receitas caseiras, pode sim te trazer aí alergias, caso você tenha uma pele muito sensível. E pra fazer o teste alérgico, basta passar uma quantidade no cantinho do pescoço e aguardar um tempinho, tá? De 5 a 10 minutos. Se nesse prazo não tiver nenhuma reação, quer dizer que você não tem alergia e pode passar aí no teu rosto, tá bom? Pra passar no rosto, você pode utilizar de um pincel ou até mesmo umedecer um algodão e sair passando aí na região do rosto, colo, pescoço e mãos. Essa quantidade que a gente fez dá pra tudo isso. Até porque a gente não pode guardar o restante pra utilizar depois. Tem que fazer tudo e utilizar na hora. Depois de passar na tua pele, tu vai deixar agindo aí por um tempo. Aproximadamente 20 minutos. Entre 20 a 30 minutinhos no máximo. Aplica sobre toda a sua pele e deixa agindo. Lembrando que tem que ser lavado com bastante água pra não deixar resíduos, tá bom? Essa dica também é super interessante pra você que tem aí poros abertos. Se tu sofre com esse problema de poros abertos, pode te auxiliar também. E outra coisa, se você tem uma pele muito oleosa, você não utilize a receita, tá bom? Mas se tua pele é mista pra seca, tá liberada aí pra você utilizar. Faz essa dica de duas a três vezes por semana pra você obter aí todas as propriedades que a receitinha pode te oferecer. Dica maravilhosa pra você que já está incomodada com rugas, gente. Porque além de tratar as rugas que já estão aí no teu rosto, ela também vai ajudar você aí a prevenir o futuro aparecimento de novas rugas, tá bom? E gente, é ideal que você faça e não se exponha ao sol. Enquanto estiver com a receitinha na pele, fica bem distante do sol, combinado? E é isso, gente. Essa foi a nossa dica de hoje. Qualquer dúvida que tenha surgido, é só você vir aqui nos comentários abaixo e deixar a tua pergunta. Então, muitas vezes a tua pergunta pode ser também a pergunta de outra pessoa. Então, não deixa de vir aqui nos comentários. E se está aqui no canal pela primeira vez, se inscreve, ativa as notificações e não esquece de compartilhar o vídeo. Beijinhos e tchau, tchau!